Uma boa notícia, o governador Rafael apresentou uma proposta para o presidente visitar o Piauí. Ali, a proposta é que seja no final de julho, ali por volta do dia 28, para inaugurar o Hospital Nova Maternidade, inaugurar coisas ali também no Hospital da Universidade, conhecer programas que o Estado desenvolve e que são referências para o Brasil, outras áreas também. Ali no Piauí, nessa visita do presidente Lula, nós estamos trabalhando também um conjunto de outras ações.